Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje queria fazer aqui uma coisa nunca antes vista na internet e basicamente o que eu queria fazer é reagir aqui a alguns fails de alguns fotógrafos e por isso eu escolhi aqui um vídeo que eu depois meto o link abaixo no vídeo original e queria aqui fazer um reaction vídeo de fotógrafos a terem fails porque eu conheço bem esse sentimento não é e então queria aqui ver este vídeo convosco e ir reagindo às coisas portanto vamos a isso Pronto, vamos embora Ah pois, já me aconteceu algo parecido já, mau timing Opa, deslarga, deslarga, pô, aí toma Não deixa as pessoas trabalhar, pô Ah, fotografias de casamentos, meu Deus O quê? O quê? O quê? O quê? O quê? O quê? O quê que se passa aqui? Porquê que os outros fotógrafos estão todos... O quê que se dá aqui? Está, é assim mesmo Ó comigo, depois isso assim não funciona, o quê que se passa? Estúpido, ele a pensar estúpido é o ângulo, é o ângulo do chão, siga se calhar que uma lente mais comprida era melhor não ai 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 slow motion ai meu deus casamentos leave, vazem pois not about the photography, it's about god já devia estar preparado amigo estava ele a pensar, epá tem que ser o iso tal e coisinha que há abertura este podia-me tão bem acontecer, opá isto não é bem um fail do fotógrafo, quer dizer, o único problema é que cada lente ali não... os bichos meu, oh Maria, olha os bichos Maria casamentos, tem tudo para correr bem, sempre, sempre 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 Sai daí! Eu não me devia rir, mas já me aconteceu algo parecido, com deixar a cair a lenda. Eu sinto a dor daquela pessoa. Vira-te. Agora vês-me na tromba do pássaro, não é assim? Tchau. Coragem. Coragem. Tavas a ser engraçado? Vá-me lá. Palhaçete. Mais um casamento? Medo. Amigo, tens de olhar para trás de vez em quando. Pois. É isso que acontece. Sim. Tira a máquina. Caga no homem. Tira a máquina. A máquina que adressa. Fantástico. Tira a máquina que adressa. Tira a máquina que adressa. Tira a máquina. Sem stress algum. É então. Posição. Ninja. Sou muito culpado de fazer isto. Muito, muito culpado. Este eu nem vou comentar. Isto basicamente podia ser um vídeo meu. Bruce Lee. Espeta, claro. Isto chama-se downtime. Faz parte do serviço. Bons reflexos. Tchau. Aqui atrás da foto. Tira. Dispara. Dispara. Levanta. Deixa de ser maricas. Vamos embora. Continua, é assim mesmo. Pensavam que se a fotógrafa era fácil. Hum. Quando não são atacados por ursos. Por pássaros. Por... Não, este ângulo não presta. Pois. Estamos em uma hora. E a fotografia. E a fotografia. Dispara, amigo. E deixa lá o chapéu. Coragem. Coragem. Oh, não. Oh, não. Espetáculo. Super profissional. É assim mesmo. Super profissional. Super profissional. Com uma lente tão grande não era preciso de estares tão perto. Estavas a pedi-las. E agora levas mais, que é para não seres chico esperto. Ah, pois. Ah, pois. Oh. Tchau. Muito bom. Muito bom. Muito bom. É. Tenho que admitir que já me aconteceram alguns. Especialmente cair lentes. Eu cair. Nunca fui atacado por um urso. Ainda. Ainda. Mas. Faz parte. Faz parte do serviço. De vez em quando. E. Casamentos nunca tem. Nunca é uma boa receita. É preciso sempre ter. Bastante cuidado. É um momento sempre muito tenso. Não é? Estão a fotografar. Um momento único na vida das pessoas. E. Por isso é que eu não faço casamentos. Não. Mas pronto. Espero que tenham gostado das minhas reações. O link para o vídeo original está aí embaixo. Se quiserem ir rir um bocadinho. E pronto. Espero que tenham gostado do vídeo. E até à próxima. E até à próxima.